Como é essa rapadura preta aí, Lene? Essa rapadura preta aqui vende muito, ela tá faltando, chegou agora, viu? Pra quem tem diabete pode comer, né? Pode comer sim. Aqui tem a pretona que chegou daqui a Ana, tem o mel de abelho original, tem o doce muito bom, tem o doce de caju, o doce de leite, farem de torrado, caju de natural, só o mercado de boas. Lene, o Fred é a casa da cultura, do feijão a castanha assada, olha aí a farra, olha a castanha assada. Olha a farra, quanto é que tá a farra, Leleu? Quinze reais um litro, viu? Quinze reais, quinze reais. E a, o povo tá perguntando, e a cajuína pura? Tá oito reais um litro. Oito reais um litro, né? Ah, o sistema dela, Leleu, é só botar pra gelar e beber ou mistura com alguma coisa? Não, só botar gelar e beber. E a manteiga da terra? A manteiga da terra tá quarenta reais, a banho de fogo tá quinze reais um litro. Farinha de torrado? Farinha de torrado é aqui, ó. Tá sete reais o pacote, viu? Esse homem é o fenômeno de Itapoca, líder de venda. Show, papai! Show, papai! Show, papai!